Música Come, agacha, que ele é fitilhas, come, agacha Ah, peguei Agora dá pra formar um milhão Agora dá pra formar um milhão Bom, é realmente bom Tira o coelho pra levar pra casa depois Amiga, é rosa Tem cheiroso Tem um cheirinho de fruta, é diferente Maravilhosa a cor Esse rosa é totalmente natural, não é fake Nossa Delicioso Música Olha, recheio A gente viu que não vai faltar Tem muito recheio É um cookie inteiro dentro Entendi Maravilhoso É muito bom A parte que tem bolo é deliciosa Música Muito Música Ó É bem rechadinho Tem um cheirinho De mel mesmo Achei bem bom Música Música Olha que linda embalagem Que repinado Olha isso Rico né Milionários como nós Olha isso aqui É recheadinho Com janduia Não tem açúcar É vegano Não tem açúcar Então não maltrata os animais Tem dancinha Tem dancinha Come a gasta Que ele é fitness Come a gasta Música Música Não é pelo brinquedo Não é pelo brinquedo Mas acho que esse é meu favorito Música Olha que bonito Gente É uma obra prima também Obra de arte Ai meu Deus Tem pipoca dentro Nossa Nossa Seria uma ótima companhia no cinema Né Seria Assistindo um filminho Comendo um papinho de chocolate Muito bom Música Olha ele vem num pano Que lindo Esse aqui ideal Porque ele já vem uma toalha Você não vai fazer sujeira Vai dar pro seu filho Ele já vai poder comer em cima da toalha Não vai sujar nada Perfeito Vai lelar o sofá Não vai lelar nada Essencial Ter uma coisinha pra não sujar é ótimo Opa Pra quem com chocolate amargo é uma delícia Uma delícia Muito bom mesmo Filma aqui ó o brigadeiro Parece um brigadeirinho Vem na forminha Bem gostoso Olha cremoso Que delícia Sem bombom não dá Eu gosto quando tem bombom também Eu acho especial E essa eu sempre dou uma balançada antes Pra garantir Pra ver se tem Se não fizer barulho Eu não vou tá comprando Esse também é recheado E vem com bombom Já Olha quem é o ponto Já tá É bom A casa é fininha Vem pouco recheio Mas é o suficiente pra ter bastante sabor Olha que lindo Ah De chocolate Que o amor é feito Bem cremoso Nossa que delícia Fitness que somos Vamos experimentar outro ovo sem açúcar Dessa vez chocolate branco Cookies Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Eu gosto Eu gosto Talvez eu goste mais do que de chocolate Eu acho também Corre Segura Nossa puro doce de leite É uma delícia Eu vou fazer com amor pra você Tá pra mim Nossa Pra marmita O mais interessante desse ovo aqui é que tem esses potinhos e o copinho pra levar pra escola O chocolate é bem gostoso Mas não tem nada de diferencial Hum Esse aqui tem uma casquinha mais clara Hum Né Diferida a ser de chocolate ao leite Olha ele é bem Uma casca bem grossa Eu tô chocada Ele é recheado Ele é muito recheado É bem recheado Hum É churroso É churroso Por isso o cheirinho de canela É bem macio Não é tão doce mas é uma delícia Olha Olha tem cookie Fui surpreendida Também É um crocante na verdade Não é cookies É No recheio mas É bem recheadinho E é bem crocante Eu gostei Você recomendo esse? Muito gostoso Hum Recheadinho Que também é vegano Não tem açúcar Não tem glúten Castanha de cajuba bem gostoso também Nossa é muito bom E também não é muito doce Não Mas você não percebe que não tem açúcar né Que é doce na medida É um brigadeiro branco A expectativa é alta né Kinder Bueno Vamos lá Obrigado por isso Eu amo coisas recheadas com brigadeiro Parabéns Porque uma coisa com brigadeiro dá certo Prefiri esse Eu preferi esse Eu gosto mais do que nem Quem vai brigar Eu gosto mais do que nem Normalmente Mas esse é Um doce diferente Vamos lá Vamos lá O interessante é que ele tá cheio de docinho E os docinhos são uma cobertura de chocolate com granulado e dentro um recheio de brigadeiro É uma delícia Esse é grande Nossa esse é enorme Olha que bonito Cheio de bombons Vários Coloridos Bonito A casquinha Esse aqui é branco Mas vem com cookies Na casca inteira E é uma casca bem grossa né Uhum E um ovão É melhor que qualquer chocolate que já tenha comido e seja bom É melhor Tem duas camadas de creme Uma de chocolate E outra mais clara que deve ser Doce de leite Doce de leite A gente tem que prestar outro pedaço Eu preciso demais Eu não formei um pilhão direito Consegui Nossa senhora Agora dá pra formar um pilhão Agora dá pra né Agora eu vou poder né Provar melhor Ah ele tem uma camada de bolacha dentro E agora de paçoca Marina Nem chegou a ficar essa junina Mas já tem paçoquinha Bacra É aquele momento que você fez Olha que louco Ai pura paçoca Nossa olha o cheiro Muito delicado Nossa melhor que sexo Ela sempre sonhou em experimentar o chocolate que é naturalmente rosa Eu me sinto até meio fitness porque parece que tem fruta Parece que tá saudável Tem um gostinho frutado É É gostoso Olha só meu filho Meu Deus que coisa linda Puxou suas cores Um chifrinho Olha igualzinho a minha Puxou suas cores Igualzinho Perfeito Cheio de glitter Tem um ovo dentro Tem um ovo dentro Ele tem um filho Meu filho nasceu com o outro filho dentro Olha a mão fica toda cheia de glitter Uhum A criança vai o que? Amar Vamos ver aqui Adriano Zoom Bom É realmente bom Gostei É tipo um bolinho de red velvet Isso Não é muito doce O que é maravilhoso Não De frutas vermelhas E um chocolatinho branco Cremozinho também muito bom muito bom agora não tem como resistir não pega um copo de leite ai meu deus vem com um paninho lindíssimo meu deus olha a paçoca bebê várias paçoquinhas ele não é tão doce mesmo a paçoca que é uma coisa que é bem doce é bem equilibrado mas eu gostei muito dessa mistura do chocolate com a paçoca ficou bem legal peguei essa aqui tem brinquedo eu vou dar pra minha sobrinha é o capitão chocolate gente não tem erro criança pra adulto também é o estilo que mais entra na minha casa e não não tem erro né produto para criança simples maravilhoso o clássico tem aquele cheiro aquele aquela cara da riqueza né tem tem mulher colherzinha eu não vou precisar melecar toda eu peguei só um pouquinho mesmo para ter uma noção do outro eu acabei pegando só o creme de avelã então a gente vai ter que pegar os dois brigadeiro é muito bom eu não fui muito fã de leite ninho mas brigadeiro de leite ninho tá muito bom eu felizmente nunca critiquei eu tô amendo ele é muito gostoso a tremedeira do açúcar já tá começando a bater pico da insulina amor não 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 Tchau, tchau, tchau.